Festa de Alemão sempre é mais divertida! No fuchésimo nono Kermit de Santa Velha, então, main code! Um montão de bandinhas, comidas típicas, parques de diversões, feiras de artesanato, cheio de bonita e, é claro, muito show que espero com você! É dia sete, oito, quatorze e quinze de maio em Santa Velha! Participe! Uma realização na Prefeitura de Santa Velha! Com você, por você! Ah! Se beber, não te lija!